E aí galera, hoje eu estou fazendo um videozinho aqui só para demonstrar uma central de uso de emergência que eu construí, na verdade são duas centrais, essa aqui é com o relé mais simplesinha, ela tem a parte do carregamento, o controle do relé, um transistor ali e limitador de corrente para carregar a bateria e a fonte e o transformador, e aqui a bateria. Aqui tem os LEDs de indicação, de carga da bateria e luzes ligadas, que como é uma central tem várias luzes, ela vai ficar num lugar específico e quando tiverem as luzes acesas, que cair a energia da rede da rua, ela vai acender, você põe a casa de LED, e aqui ela está na parte de carga, carregamento. E também eu tenho uma, que eu já vou demonstrar, que essa aqui é mais sofisticada, eu fiz ela toda transistorizada. Essa aqui está em fase de testes ainda, ela funciona com chaveamento, transistor como chave, para ligar e desligar as LEDs, carregamento, ela tem parte do carregamento estabilizada, a saída estabilizada também, para não sofrer alteração na saída, oscilação. A fonte também tem uma estabilização, e essa aqui é toda eletrônica. Não tem nada de relé. Então, essa aqui tem o relé. E agora eu vou tirar ela aqui da tomada, para demonstrar. Ali eu tenho uma placa de LED, tiro ela da tomada, e acendo a plaquinha aqui, como dá para ver. Aqui eu fiz uma placa de 20 watts, com LEDs de 1 watt cada um, e aqui acendo a LED azul, que indica que as lâmpadas estão acesas. Então, volta na tomada, apaga as luzes, e liga o LED de carga. Então, é isso aí galera, esse era só um vídeo de demonstração mesmo, do circuitinho, que eu montei. E quem gostou, dá uma curtida no canal, e se inscreve nele. Valeu! Tchau! 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 Tchau!